Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Preciso pedir ou não preciso? Ou vocês já sabem? Pra ir lá, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, fazer tudo aí primeiro. E depois vocês voltam aqui pra assistir o vídeo de hoje, que tem um assunto muito legal. Estão ouvindo esses tec, 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 tec? É que a Bela tá aqui. O piso aqui é laminado e ela tá aqui andando. Tá, tec, 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 tec. É um efeito sonoro pra vocês aí no vídeo, tá? Mestre um pouquinho. Mestre um pouquinho. Mestre um pouquinho. Voltando então ao assunto, aproveitando que vocês já foram lá, né, se inscrever. Já deu tempo, né? Eu vou falar hoje com vocês sobre cinco benefícios do passeio com o seu cachorrinho, tá? Vamos lá começar, então. Primeiro benefício. O passeio vai ajudar no peso do seu cachorro. No peso e, consequentemente, né, na saúde. Os cachorros, se eles ficam muito sedentários, eles podem se tornar obesos, ocasionando, né, outras doenças através da obesidade. Então, o primeiro é no peso. Segundo é no humor. O benefício com o passeio do seu cachorro vai interferir até no humor dele, porque assim como a gente, né, como nós humanos, o cachorro precisa também gastar energia pra se sentir bem. Então, se ele não passeia, se ele só fica dentro de casa, muito parado, isso vai interferir no humor. Ele pode se tornar um cãozinho até mais agressivo, muitas vezes triste, pra baixo. Aí, ocasionando até alguma depressão. Então, um dos benefícios é no humor do seu cachorrinho. Isso é pra gente ir vendo como é importante o passeio diário, mesmo que seja dez minutinhos com eles, tá? Terceiro, olha só, gente, até nisso influencia na expectativa de vida. Por quê? Porque fazendo o passeio ele vai gastar bastante energia e, assim como nós, né, vai ter uma vida mais saudável, né? Não é indicado pra gente sempre fazer exercício, caminhada e tudo mais, porque vai ter uma vida mais saudável. Com o cachorro é a mesma coisa. E tem até a explicação científica que eu peguei ali na internet pra vocês, que é quanto mais ele usar os músculos, o cachorrinho usar os músculos dele, mais o sangue vai circular pelo corpo e lubrificar as juntas. Então, isso vai gerar, ainda mais pra cachorrinho aqui, né, bem agitado e tal, vai... É uma maneira de conseguir uma expectativa de vida maior pro seu cachorrinho. Deu pra entender mais ou menos, assim, nessa parte da expectativa de vida? É, na verdade, todos eles são comparados com a gente também, né? O peso, o humor, a expectativa de vida, é tudo que é indicado pra gente, também indicado pra eles. Mas vamos lá que tem mais duas diquinhas ainda. Quarto benefício, e também muito importante, socialização. Então, voltando aqui, né? Na socialização, o passeio vai ajudar bastante pro cachorro não ser um cachorro agressivo, cachorro bravinho. Então, procurar sempre, desde pequenininho, depois de todas as vacinas, né, quando estiver bem protegido, acostumar a ver gente, a ver outros cachorros, porque isso vai evitar aqueles cachorros mais agressivos e bravinhos. E, por último, ajuda, mais uma vez vou comparar com os humanos, ajuda na imunidade. Porque quanto mais exposto as bactérias, a diferentes bactérias, diferentes vírus, e o organismo vai se acostumando, assim como é com a gente também. Quando a gente tem um filho, a médica não fala, deixa ele pro chão, que assim crie imunidade. É a mesma coisa. O cachorrinho saindo todo dia na rua pra passear, e indo na grama, e na lama, e tal. Isso vai ajudar a aumentar a imunidade dele e evitar doenças futuras. E foi isso, essas diquinhas que eu separei pra vocês hoje. Então, o passeio vai ajudar nesses cinco, nessas cinco áreas, vamos dizer assim, da vida do seu pet. No peso, no humor, expectativa de vida, socialização, imunidade. Então, separe aí dez minutinhos, quinze minutinhos por dia, seja de manhã, seja tarde, à noite. Dá um passeio, quem mora em condomínio, se puder, cachorrinho, dá no chão, né, na coleira. Dá uma voltinha no condomínio. É bem rapidinho, e tenho certeza que vai ajudar muito em todas essas áreas, e muitas outras também, pro seu cachorrinho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, não esquece lá de voltar, se você ainda não foi, se inscrever, curtir. E manda dica pra gente aí, pra gente aí, do que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Beijinho, e até o próximo vídeo.